E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e nós estamos aqui pra quê, pra quê pessoal? Pra ver os bonecos mais zoados de Dragon Ball, aqueles do final da feira que o cara trouxe daquela micro cidade subterrânea de Taiwan. E essa aqui já é a parte 8, então tem muita coisa zoada aí pra vocês verem, mas vamos começar aqui com o clássico. Olha esse mito, o Goku Super Saiyajin 3 Relógio. Meus amigos, olha só, o cara parece um troll, o tamanho do braço dele, ele ainda tem um relógio no peito com uma foto do Gogeta Super Saiyajin 4, não faz sentido nenhum. Mas por outro lado ele também é dois em um, né? Porque além de ser um boneco, é um relógio. Fala aí, quem não queria ter um desse? Um despertador do Goku malucão, pra começar o dia bem. E seguindo aqui, olha essa turminha do terror galera. Temos ali o Goku Black, que tá claramente no Goku, aí pintaram o Saiyajin ali em cima. Tá fazendo força ali, mas não consegue dar um peidinho. Aí nós temos o Vegeta, piloto de Evangelion, que ele tá com a roupa toda branca ali, o cabelo azul, parece a Rey. Parece até meio celestial, né? Esse Vegeta aí com a roupa cinza clarinho. Aí temos o Android 16, que é o que tá mais bonitinho ali, mais parecido com a realidade, né? Mas mesmo assim, mano, a cara dos bonecos entregam, né? É muito zoado. E o Bills, posezinha clássica, com aquela mãozinha dele. Tá com o cara daqueles gatos que você joga uma fatia de queijo na cara e ele fica bugado, sabe? O Bills ficou desse jeito aí. E olha só isso aqui, pessoal. O Homer Simpson Super Saiyajin 4. Meu Deus do céu. Esse aqui eu tinha achado uma foto zoadinha dele, aí achei essa em melhor qualidade. E parece que isso é um negócio que vendeu mesmo. Não sei dizer, se alguém souber aí, deixa nos comentários. Mas isso aí parece que é um negócio que vendeu em várias lojas e tal. Se é original ou não, eu não sei. Mas, mano, o Homer Super Saiyajin 4, que viajira. Seguindo aqui, nós temos o Microfisa bingolinho. Olha esse Fisa, mano. Parece que alguém pegou ele no pente e deu uma esticada nele pra cima. Tá com as perninhas compridas ali, o pescocinho também. E ele tá todo rosa, com as partes ali da armadura também em prata ali, a canela e os braços. E a cabeça preta, ele parece aquele maluco do Harry Potter lá, aquele duende. Só que com umas armaduras em cima, nada a ver esse Fisa aí. E seguindo, né, aqui temos o Goku do Doutor Oscar, né, gelatinas. Fizeram aí o Goku transparente no extinto superior. Você vê ali que logo depois aqui do vídeo eu vou levar ele no hospital, né, que ele tá com o ombro direito deslocado. Porque não é possível, olha lá. Um tá aí em cima e o outro começa embaixo, mano. Tá com o ombro todo deslocado, torto. Ai, véi, doidão esse Goku. E seguindo, olha esse Vegeta, Super Saiyajin Blue, mano. O que que aconteceu com ele? Ele tá com uns rasgados ali na roupa. Aí alguém passou aqueles lápis de aquarela vermelho ali pra parecer sangue. Todo meio perolado, brilhante. O Vegeta aí chega no cabelo todo fosco. E ele ainda era pra tá soltando um poder, né, que mais parece uma flor de lótus murcha. O molde do boneco é legal até, mas a cara já entrega, né. A cara dele, mano. Parece que ele esqueceu de tomar o remédio e tá tendo um revertério. E por fim, aqui, eu quero que vocês me digam o que que é isso, né. Porque é um céu com a cabeça do Goku. Aí pintaram o cabelo loiro e tentaram encaixar a cara do céu na cabeça do Goku. Aí botaram rosa ali com amarelo, olho vermelho. Mano, que doideira. O corpo do céu tá até bonitinho. Só parece que ele tá com aquelas luvas do Mickey, luva de personagem da Disney. Ai, velho, que doideira. E você, Bebeco, qual que você achou o mais maluco? Aquele Vegeta, parecia... Aquilo não era um... Um raio. Aquilo... Passaram aqueles... Negócio lá do céu no Goku, daí colocaram lá e pintaram de vermelho. Que safado. Eu quero dizer uma coisa desse céu. Pegaram o corpo do céu, colocaram a cabeça do Goku e as bochechas dele é do Frieza. Entendi, Bebecão. Ó, muito analista você, hein? Mas então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, tem aqui a playlist com todos os outros episódios. Ó, não deixa de assistir que já teve coisa bizarra aqui, hein? Pessoal, tem muitos outros vídeos legais no canal. Então, não deixa de assistir de Dragon Ball mesmo. Tem muita coisa, muitos bonecos que eu já abri. Então agora no final do vídeo vai ter quatro sugestões pra você escolher. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei. Se inscrever no canal, vídeos novos a cada. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e... Falou! Até mais! Fui! Até mais! Uou! Pra acordar o dia...